Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui nesse vídeo de um assunto bastante delicado que está rodando na internet, repercutindo em muito, inclusive algumas coisas mais sérias poderão acontecer dentro do Big Brother Brasil 2019, tá certo galera? Esse vídeo realmente vai ser um vídeo bastante polêmico, é necessário também, antes de mais nada, antes de qualquer julgamento, temos que saber realmente o que está acontecendo, apurar, ou melhor, aguardar as apurações desse caso, se realmente tem fundamento ou não, enfim, isso é importante nós termos essa parte mais sensata dentro de nós, ok galera, do que necessariamente já julgar alguém. E nesse vídeo vamos falar aqui também rapidamente sobre o Dan Ray, né, nós já havíamos dito aqui no vídeo passado, galera, calma aí que eu vou voltar naquele assunto, ok, que ele não era virgem, quer dizer, ele disse que era virgem e a Tice aqui que está aqui com a gente, disse que era impossível aquele rapaz ser virgem, né, e ela acabou acertando, eu ainda abri aí um parêntese de repente, quem sabe, tal, tal, mas ela acabou acertando, né Tice, você não deu outra, né, é isso mesmo. É, eu já tinha cantado essa pedra, né, e eu falei que estava com cara de personagem, né, e realmente o personagem, o Dan Ray não é virgem como eu já tinha falado. Pois é, né, tem que dar para se torcer que a Tice acertou o encheio. Então realmente aí, eu não sei porque exatamente ele falou isso, ele realmente quis fazer um personagem, mas isso acaba não sendo muito legal, né, porque as verdades vêm, né, e quem foi que afirmou isso? Foi a própria namorada dele, que disse que eles têm uma vida bem, digamos, animada, ok? Um outro ponto, rapidamente, que vamos tocar também aqui nesse vídeo, é falar sobre Paula, né, ela que revelou lá dentro do Big Brother Brasil, que ela é, digamos, gosta dos dois lados, ok, galera? Então isso aí foi uma outra notícia aqui, que tivemos revelações bombásticas aqui, nem um vídeo só. E agora, voltando aqui ao Vanderson, né, vamos aqui ao que a delegada disse. Tendo em vista que ele está no Rio de Janeiro, já solicitei que a Polícia Civil do Rio de Janeiro o interrogue, disse a delegada. Os fatos já estão sendo apurados, são casos que aconteceram há quase um ou dois anos. Uma das vítimas é ex-namorada, que acusa ele de violência doméstica com agressão. As outras duas são pessoas que ele não tinha relacionamento anterior. Uma dessas vítimas ou acusa de estupro, estamos apurando como tudo aconteceu. O sexo pode ser consensual e no decorrer do ato, a mulher não querer mais algo e acaba sendo obrigada a fazer isso. Também é entendido como estupro? E sobre o outro caso, a investigação é de importunação ofensiva ao pudor. Nesse caso especificamente, ele é acusado por uma garota que conheceu numa festa. Ele insistiu numa aproximação que perturbou a vítima, passando a mão nela, disse a delegada. A irmã de Vanderson, Vanda Brito, disse o seguinte. Já contratamos um advogado e ele está procurando saber sobre as denúncias. A gente vai se pronunciar assim que ele nos orientar. Essas são informações aqui do site extra do Globo, tá certo? E aí, Tia, o que você acha? Realmente devemos aguardar um pouco mais, porque esse assunto é bastante delicado, né? É, Roti, eu acho esse assunto delicado e estranho. Eu tenho observado nos últimos tempos, não só nesse caso aí do Vanderson, que parece que essas denúncias de abuso, estupro, as pessoas estão, sei lá, esperando anos para falar alguma coisa. Eu não estou aqui dizendo que eu estou do lado do Vanderson, mas eu acredito que pode ser verdade, mas eu abro uma outra possibilidade também, né? Existem pessoas que se aproveitam do outro estar na televisão, em algo para aparecer também. Então, eu acho que pode ter esse lado também, dessas pessoas estarem se aproveitando, dele estar num reality show para aparecer. Mas é claro que deve ser apurado, porque abuso é crime. E eu queria até falar para as mulheres, para não ficarem esperando tantos anos para denunciar. Se realmente você sofreu um abuso, denuncie logo. É, realmente, de fato, a Tícia tem razão, né? Esses acontecimentos, eles demoram muito para aparecer. De repente, aparece um, aparecem vários. Claro que algumas pessoas podem estar simplesmente falando a verdade, como outras podem estar agindo de má fé, se aproveitando a situação. Aí, não sabemos, né? É onde eu falei, lá no início do vídeo, que devemos esperar para podermos apurar as circunstâncias. Está certo, galera? Temos que realmente averiguar tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, o que realmente é verdade ou não. Não devemos tacar pedra, porque temos que ter certeza. Existe uma coisa chamada justiça, e é nela que nós temos que esperar, aguardar, para sabermos exatamente a verdade. Mas, com tudo isso, a polícia poderá entrar no BBB para investigar essa situação, né? Para poder interrogar o Vanderson. É isso, e que vamos aguardar nos próximos dias, se, de fato, irá acontecer. Como eu disse no início do vídeo, esse realmente é um vídeo bastante delicado, bastante polêmico, onde a sua opinião também é bastante importante. Então, você participa aqui, o que você acha, o que pode ser, enfim. É isso, então, galera. Então, esse é o vídeo. Deixe seu like se vocês curtiram, né? Também se inscreve no canal, mais de 80% das pessoas se esquecem de se inscrever no canal. Então, não se esqueça dessa vez. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, e fiquem com Deus.